Não, tá louco, não quero esse skin bosta. Vou convidar que eu vou recusar, vai. Quem que é o... Quem que é esse... Quem é um diabo? Ai, filha de uma desgraça. Que isso, mano. E olha o polícia. Uhuuu. GTA Sandra, as dois. Vem, vem, bate na armadura do pai aqui agora, vai, otário. Não, pera aí, vou jogar um fone aqui desse otário. Ah, ai. Qual que é o objetivo aqui? Sai aí. Olha a polícia. Objetivo de... Toma. Eu acho que isso é para treinar, gente. Não é um minigame. Olha, meu Deus. Eu usei o estilo superior aqui, cara. Eu peguei o... Eu peguei o negócio no ar de alguém aqui. Ai. Eu também peguei um. Eu dei uma... Eu dei com dano, sei lá. Da nuca do vídeo, das caras... Ok, agora vai ser o jogo de verdade. Não é não, é muito bom. É de matar os palhaços. Palhaço não, os policiais. Que igual é o palhaço? Vamos lá, eu vou matar os policiais. Olha a baguete! Ô desgraça! Toma. Ah! Ai, tem zumbi aqui! Eu sou meu parceiro, ô desgraçado. Ah, tem parceiro aqui? Ô, ô, na moral. Vou matar... Ô, quem é o diabo? Quem é o diabo? Diga suas preces. Diga suas preces. Não, vai tomar uma chaleirada. Toma. Receba. Ah, é, velho. Peraí, quem que é minha dupla aqui? Errou! Não é dupla, é, acabou por si. Ah, então... Então, seus ônibus, você tá fazendo fake news, mano. Ah, tem um zumbi no pé. Eu tô tentando fazer a famosa... Ai! Fake news. Opa, opa! Não, devolve isso aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Minha rosquinha do guarda aqui. Que isso, cara? Ai, 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 não me derruba, não! Nossa, eu matei o cara com uma xícara. Vou na pancada, velho, que se dane. Ele tá me dando rosquinhada. Ih, o zumbi pegou, o zumbi pegou. Cara, uma coisa que eu adoro nesse jogo, é os... É os... Os soquinhos, velho. Os caralho... Larga! Toma o soquinho. Não, toma! Oh, mas eu toquei ele pra fora, por que que não foi? Pô, demônio, desgraça, dá aqui essa p***s donut. Toma. Dá o donut, dá o donut. Passa o donut, polícia. Ai. Ai, tá meio bagunçando. Tá meio bagunçando, que delícia. Soleiii! Soleiii! Meu Deus! Soleiii! Uuuh! Fiquei pro isso! Corre por isso! Soleiii! Não queria pular nada, não. Por que que só eu fico preso? Larga! A core, sim. Quem que apaga essa core, né? Meu Deus, zerou! Quando morre, zera? Sim. Quando morre, zera. Eu ganhei! Eu só queria falar que eu ganhei. Será que zera? Não, não zera não, mano, porque senão não ficaria em segundo. Vamos lá. Pânico bombástico. Pânico bombástico. Ah, não, esse não, cara. Pelo amor de Deus. Esse mesmo, Gabi. Se f***ou, vamos. Esse é um terror. Queimou! Queima, queima, queima. Queimou! Por favor, qualquer um, menos eu. Menos eu, cara, tinha tanta gente no jogo. Caraca, que bagunça. Eu tô preso, meu. Eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô preso, eu tô preso. Vai preso. Não! Sai o cacete. Não! Gozoni, você é um idiota. Você é um imbecil. Dá pra matar ele. Não, 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 não. Eu não jogo mais explosões. Não, o Gavs não percebeu que eu já ferrado. Que eu sou eu? Eu não jogo mais explosões, nunca mais na minha vida inteira. Caraca, isso foi trairagem. Moleque sumiu do mapa. Que sorte a sua, Gavs. Vai, vai. Vai, vai lá, vai lá. É. Receba! Eu acho que a única chance do Quarinha ali era tacando coisa no Solzone pra não chegar perto. Cara, eu não gostei nem um pouco disso, mas ainda tô empatado. Tô empatado, vou ganhar. Cada Hadouken que eu acertava no Gabs, eu ficava muito feliz. Carnificina. Eu adoro carne. Agora é brabo. Venom, Venom, Venom. Venom, Venom. Venom, Venom, Venom. Venom, 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 Venom. Venom, Venom, Venom. Regadinho até a morte aí. Meu Deus. Porra, que é que cê é, irmão? Tem um porta. Aeeeeee. Que caiaço. Adorei, adorei. Aie, aie. Eu morri. Eu morri pros zumbis. O que acha esses zumbis aqui, mano? Eles contam conta também? Conta, vai. Ah, não conta nada não, vem cá, vem cá, vem cá. Eita, é fogo? É fogos? Fogo não, fogos. Eu vou pegar... Eu vou pegar minha marreta aqui. Sai, rapazes. Que isso aqui? Sai, rapazes. Sai, rapazes. Ai. Chega aí, mano. Eu não encontro nada pra matar. Ai, achei agora. Meu Deus. Meu Deus. O cara tem uma arma ali, brabo, viu? Eu não sei. Pera aí, peguei. Nossa, mano, vocês se ferraram muito. Vem cá, vem cá. Ei, neném. Vai tomar ali uma. Errou! Toma. Ué, ué! Caramba, o que é que é isso? Ô, Guinness, jogou muito ali, hein, Guinness. Joguei. Sabe o que acontece, Murray? Ah... Mano, me dava mais cinco, eu ganhava, sério. Ah, é do porco. Cara, que jogo merda esse aqui, velho. Sério, esse do porco. Morri. Morri já. Ó, desgraça. Cor, vem. Relaxa, relaxa. É um presente especialmente pra você, Corey. Vem cá, Corey. Eu caí. Pega ele. Pega ele. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Vocês são capaz de me ganhar, mas não nele, velho. Mano, eu tô tão zerado, velho. Tô quase me enchendo no YouTube. Ah, tô quase, velho. Toma essa vitória. Vamos. Ó. Ah, beleza. Eu fiquei atrás de todo mundo. Não, tranquilo. Ô, 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 ô. O que você faz, meu irmão? Não! Acontece, né, mano? Como é que sobe aqui? Nem ferrando. Tô de sacanagem que tem que usar um jetpack. O que jetpack, irmão? Pega ele! Sai! Não! Não! Eu tentei pegar os solzones e eu fugi com o que deu, irmão. Moleque, agora talvez eu tenha feito um pouco de cocô. Bombado. Bombado ainda. Combina comigo, vamos. É, isso é novo. Claro, amém. Bombado. Não, não, não. Só atacar bombando os outros. Vai se lascar, irmão. Não gostei disso, não. Ele foi aniquilado. Nossa! Nossa, mano, ele tava fantasma, velho. Que merda. Ai! Ai! Ô, ô, ô. Focar no elo mais fraco é covardia. Que isso, família? Toma. Gente, que isso? Tenha uma bondade no seu coração. Me larga! Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ninguém acertou! Atira, viu, Gabi? Calma, calma. Não, seu desgraçado! É a bomba! Seu burro! Fiquei esbloqueado. Foi! Não tô pegando! Vai! Eu peguei uma latinha do chão, velho. Eu peguei uma latinha. Eu peguei uma latinha. Ah, esse jogo... Pera aí. Tá meio estranho esses buracos no chão aí, viu? É, tá meio susto. Susto! Ô, você é um filho da puta, hein? Não! Sai daqui! Para de confocar em mim, seus lixos! Ai... Ai, meu Deus do céu. Por que que eu fiz isso, cara? O Gabis quase tocou uma bomba nele mesmo, velho. Não! Ai! Ué, pera aí. O Guinness caiu, hein? O Guinness caiu, hein? Eu ganhei. Eu falei cinco vezes que eu caí, velho. Ah, eu achei que você tinha caído no buraco. Ai! O Guinness, você caiu, tá? Mas relaxa, Guinness. A partida já vai acabar. Eu vou ganhar pra você. Nossa, Cory, por que que você fez? Eu pisei na bomba ali, velho. Não! Eu não fiz isso, cara. Errou! Ai, ai, ai. Sou zonis. Pega! Ai! Pega! Yes! Merda! Todo fudido. Mais uma vez, Gabis Invicto Games. Invicto é uma palavra muito forte. Ok, a última equipe que sobrar vença. Esse eu não lembro como é. Gabis não, Gabis não, Gabis não, Gabis não. Oi, eu ganhei já um monte desse jogo, tá? Não queria falar nada, não. Eu fui o que mais ganha desse jogo. Gabis não, Gabis não. É o Gabis. É uma abóbora. É abóbora. Eu, eu, eu. Guinas, aceito. Vamos lá, Guinas. Vai perder, seu otário. Nossa, eu fiquei tonto. Nossa, ele não bate em alguém tonto. Errou! Meu Deus. Nossa, vindo, moleque. Mas tá com uma 12. Pera, pera. Sai, 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 sai. Ok, matei o gado de pulmão. Ah, fui demais, mano. Vai lá, Guinas, você consegue. Nossa, eu virei, eu virei. Eu virei o bicho lá que fica chacoalhando os braços nos postos, velho. Virei boneca de posto, mano. Vai, Guinas. Vai, Guinas. Só mais um, Guinas. Vai, Guinas. Vai, Guinas. Não tem mais item ali. Guinas. Vai, mete o chacoalho. É os guris, Guinas. Vão porra. Tem uma arma ali, ó. Isso. Isso aí, guys. Foca aqui na arma, guys. Vou focar. Eu sou um fantasma, então eu posso. Pã, 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 pã. Ai! Ai! Meu Deus! Me dá o diamante do Crash, não! Você jogou o diamante fora, acabou. Parará, parará, parará! Parará, parará, parará! Valeu, valeu! Ah, o Guinness cai de novo, o Guinness cai de novo. Vai ter que rebotar o Guinness, velho. Ah não, mano, eu tô indo na frente, seu desgraçado. Sai! Me dá esse co... Me dá esse co... Gente, o porco é pra carregar, tá? Não é pra... Ai! Que isso? Oh, oh! Vai atirar na mãe! Toma. Ai! Meu Deus! Cara, eu não sei o que está acontecendo na tela. Não é eu que você tem que atirar, burro! Ah, mano, o maluco... O maluco se prende! Eu tô lá embaixo! Como que eu fui pra lá embaixo? Não sei, mas deixa eu ganhar aqui na moralzinha... Ai, ai, ai! A, 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 a! Nossa... Queima, bruxa. Assalto! A de novo! Tem experiência disso, hein! Só de sapkai... Nossa... Pff! Sozinho, mano! Sozinho! F***-se! Oh, não! Peraí, peraí. Meu Deus do céu, velho! Aaaaah, eu já vi isso! Não, não me sacaneia! Não me sacaneia! Yes! Ok, meu irmão. Deve nem o que fazer. Olha, eu consegui uma conquista aqui, no topo. Se eu te acerto uma taserzada ali, você já te esjojo! Ixi, mano. Bomba de novo. Mão amiga. Pô, eu fui que nem bosta, velho. Pariu! Que pariu, sozones! Não, 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 peraí. Agora vai, isso, brinca agora. Não! Meu Deus do céu! Fica aí, pô! Eu tô preso, velho! Não valeu, não valeu. Não valeu, eu fui preso. Não valeu nem a pau, velho. Toma! Nossa senhora. Nossa senhora. O Corey vai se prender, quer ver? AAAAAA! 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 Tentou fazer tudo comigo. Eu tentei, tipo, dar um pulinho no meio e pular no outro botão, tá ligado? Vale tudo! Vale tudo? Eu já vou pegar o pé de cabra, velho. Já vou tacar pra fora do ringue, p***. Não, 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 não. Nossa, eu tô tonto, cara. Tá tudo invertido essa merda. Me larga, zumbi! Hoje não, mano. Ô, eu... Não, na moral, eu dei tiro em todos vocês, vocês não perderam uma vida. Como? Eu já perdi duas! Não, você perdeu porque eu te toquei uns bagulhos agora. Meu Deus! O quê? Cara, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus! Que desgraça aconteceu aqui, senhores! E por que só eu que perdi vida mesmo? Eu perdi vida também. Oh, 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 oh! Oh! Ah, vai tomar no... Na moral! Por que que não bate, velho? Porque você... Opa, eu não... Que pariu! Não! Receba de novo. Ai, droga. O quadro tá morto? Ah, tá. Eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. Não! Me larga! Uma arma é você mesmo, velho. Usa a arma! Usa a arma! Use a arma! Joga! Ai! Entendi qual que é a da arma! Na porrada! Na porrada! Ela dos piores atontos! Vai ser uma... Vai ser um fechamento babra aqui. Do pânico bombaço. Cara... Talvez eu perca a feia essa daqui, velho. Calma aí. Calma, Suzanis. Confia. Confia. Ah! Eu pensei... Mano, eu pensei que era o outro jogo, juro pra vocês. Cor! Cuidado, não atravessa... Não atravessa e olha pros dois lados. Eu nem sei onde eu tô. Nem eu, velho. Oxe, cadê? Não! Ele rodando. Não! Olha o trânsito aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não! O que que eu fiz? O Gabis é uma bolinha, velho. Salve! O Gabis... Não vai no outro! Para! 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 Agora eu virei um fantasma na vida real, né? Calma aí. Calma aí. O Calma aí, ele foi embora, velho. Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu. Mano! Aquela... Aquela... Eu tô brincando, inclusive. É verdade. Parabéns, Osório. Você teve a sua primeira vitória. Gostaria de dedicar ela a nenhum de vocês. Vocês não merecem.